Durante entrevista em um programa de televisão na capital do estado do Maranhão José Reinaldo Tavares, que já foi inclusive governador do estado do Maranhão se referiu, fazendo uma análise política, ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil e também se referiu ao prefeito da capital, Eduardo Braide destacando que eles, ambos os políticos, representam o que ele chamou de renovação na política do estado do Maranhão inclusive projetando tanto para o cenário atual quanto futuro ou seja, ele afirma que essas duas lideranças políticas podem despontar, sim, como grupos extremamente fortes nos próximos anos para a disputa política no estado do Maranhão lembrando que José Reinaldo Tavares foi um dos articuladores no período da inserção de Flávio Dino à política principalmente através da cidade de Caxias e hoje ele é o governador do estado ou seja, é uma análise política muito importante e representativa vamos ouvir o que ele disse durante este programa Fábio Gentil, de Caxias, eu vejo ele está fazendo uma administração excelente eu fui lá em Caxias e é uma beleza a cidade de forma que ele tem uma penetração grande naquela região então eu vejo que está se aproximando uma grande renovação na política do Maranhão, grande renovação esses nomes vão surgir naturalmente para 2026 e em diante de forma que eu vejo que os grandes grupos que sempre comandaram eles, de uma maneira ou de outra, estão em declínio e estão surgindo as forças novas com outras ideias o Eduardo se sair bem na prefeitura com essa visão que ele tem ele será um forte candidato o Fábio Gentil está fazendo uma grande administração e vem como uma força do interior Outras informações em nossa programação Júlio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré Júlio Massilva com imagens de Júnior Leite Júnior Leite Júnior Leite Júnior Leite Júnior Leite Júnior Leite Júnior Leite